Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo! E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que Há quem busca dos Godzilla's! E no episódio passado, o atômico Godzilla apareceu! Ele é muito, mas muito forte! Ele pode ser menor que o Lunar Godzilla, mas ele é muito poderoso! E nesse vídeo, eu irei enfrentar ele, não é verdade? É, é, tô com medo! Mas antes de irmos para a batalha, né? Não se esqueça do quê, hein? Do nosso ritual! E qual é o nosso ritual? Beber água! Então pega o seu copo ou garrafa de água e vamos beber água! Porque a água é muito bom e faz muito bem para a saúde! Então, vá buscar o seu copo e garrafa de água que eu vou buscar o meu, que é isso, hein? E aqui está a água! Agora vamos beber água! Se você pegou o seu copo ou garrafa de água, vamos beber, né? Porque a gente pegou para beber! Água é muito bom! Ah, você achou meu banheiro portátil para mim? Obrigado! Que papo é esse de banheiro portátil? Essa garrafa aí, eu uso como banheiro portátil! Você é o quê? Uai, não é um banheiro portátil essa garrafa? Como assim banheiro portátil? Banheiro para a gente fazer xixi! Mas se você bebeu água junto comigo, não se esqueça de comentar! E se você beber e comentou, você vai aparecer no próximo vídeo igual essa, aquela, aquela outra pessoa ali! Se você beber água, eu vou escobar os dentes, já volto! E vomitar um pouquinho! Pronto, já escobeu o dente, já vomitei e voltei! Que é isso, hein? E antes de iniciarmos o vídeo, não se esqueça do quê, hein? De clicar nas minhas botões e não se inscreva-se! E ativar o sininho e testar o like! E não se esqueça que a gente se siga no Instagram, é arroba reivlog oficial! Então segue lá, que é isso, hein? Então agora vamos colocar o fone! E aqui estamos nós, e ali está o Atômico Godzilla, ele estava aqui, agora ele não está mais! Cadê o Atômico Godzilla? Ele estava aqui! Eu atirei nele, no episódio passado, cadê ele? Opa, ele fugiu! Então perto ele está! Opa, cadê ele? Ele está aqui por perto! Será que ele quer que eu desça do Lunar Godzilla para ele me atacar? Por mim eu não desço, eu durmo aqui em cima! Ah, vou, ah, mimi! Vou até deitar, tô deitar, vou mimi, vou mimi aqui! Se não desço, ah, não desço! Não desço de jeito nenhum, se não tem quem me faz descer! Vocês estão ouvindo? Opa! Opa, eu estou escorregando! Não! Eu vou me esconder aqui embaixo, que ele está aqui em algum lugar! O que é isso, hein? Estou escondido, estou escondido! Pronto, aqui ninguém me pega! O que eu faço? Comente aí! Aí eu não vou ter medo, eu vou sair daqui e vou enfrentar ele! Deixa sair, eu estou preso aqui embaixo agora! Deixa sair! O que é isso aí? Pronto, sai, sai, sai! Pronto, liberdade, cadê? O que é isso, hein? Não, eu não vou ter medo de enfrentá-lo! Agora eu irei me preparar para a batalha! Opa, pera aí! Esse rugido foi de alguma criatura diferente! Opa! Achei! Nossa, achei ele! Lembrou dele? Nossa, olha o tanto de ovo que ele já colocou! Deixa eu pegar! Peguei o flango sem querer! Meu Deus! Você está bem? Ele está vivo! Foi esse urso nojento! O urso atacou meu flango! Vocês viram de repente ele sumiu da minha mão! Toma, bicho nojento! Toma! Ai! Meu flanguinho da Páscoa! Eu não acredito! Eu não acredito! Ai, você está lascado! Você vai virar churrasco! Você irá virar churras! Toma! Ai, eu estou errando tudo também! Eu esqueci, hein? Por que eu estou errando tudo? Eu não sei! Vai, eu vou acertar agora, hein? Acertei! Agora o meu flango! Eu quero saber do meu flango! Agora ele colocava ovo de Páscoa para mim! Ele está vivo? Eu não disse que você está vivo! Ai, ele está vivo! Você está vivo, filho? Você está vivo? Fala comigo! Fala comigo! É... Ele não está vivo! Esse urso atacou o meu franguinho da Páscoa! Todo mundo comente! Vá em paz, flango! Quer dizer, frango! Tadinho! Mas vamos fazer um churrasco, né? Estou brincando com isso, hein? É... É... Tadinho, meu franguinho! Hoje temos churrasco de urso! Nugenta! 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 Meu franguinho! Opa! Agora outro rugido! E esse rugido já é do nuclear Godzilla! Nuclear não! Olha aí! É atômico Godzilla! Que nuclear, gente? Ele é atômico Godzilla! É porque o nuclear e o atômico parecem muito! Só que é atômico Godzilla esse! Preparar para a batalha! Apareça! Eu já estou bravo mesmo! Perdi meu franguinho que colocava ovo de páscoa para mim! Saudade do meu flango! Ele colocou bastante ovo de páscoa para mim! E agora foi caçado por um urso cruel! Então eu vou descontar essa raiva! Nesse atômico Godzilla! Apareça, atômico! Apareça! Você não me escapa! Eu vou pegar você e vou atirar! Você não quer ir no Largo Godzilla, ok? Você... Corre! E aqui estão as minhas criaturas que foram caçadas! Eu não sei o que aconteceu com elas! Só que essas aqui, diferente do meu flanguinho, essas aqui estão vivas, ó! Tá vendo? Essas aqui, alguma coisa atacou elas que elas estão dormindo e até agora não acordou! E eu não sei se está dormindo ou estão desmaiadas! Eu só sei de uma coisa! Eu estou muito preocupado! Acordem, por favor! Ah, não acredito! Já perdi meu flango! Perdi essas minhas criaturas! Não acredito! Meus bichinhos! Meus bichinhos! Por favor, falem comigo! Acordem! Acordem! Opa! Eles não estão acordados, mas eu sei de alguma coisa que está! E que está acordado e rugindo ainda! Que é isso, hein? Onde será que ele está? Opa! Opa! A tela está tremendo! E vocês estão vendo esse passo? Opa! Que é isso, hein? Nossa, olha isso! Ai, estou com medo! Nossa! Ele está perto! Ele está dando os passos e está tremendo! Opa! Vamos nos preparar para o ataque! Vamos nos preparar! Nossa! Pera aí! Pera aí! Eu já sei como vou derrotar ele! Eu vou preparar o meu super míssil! O meu super Master Blaster míssil! E agora deixa ele vir! Já preparei o meu super míssil! Com toque-sinas! Esse míssil é capaz de tirar todo o poder atômico dele! Mas para isso, temos que acertar muito forte! Então temos que achá-lo antes que ele nos ache! Opa! E vocês estão vendo esse rugido e esse espaço? Ele está muito perto! Temos que achá-lo antes que ele ache a gente! Porque se ele achar a gente primeiro, já era! Hum, deixa eu ver! Eu tenho que fazer uma armadilha! Como que eu vou fazer uma armadilha? Hum, não sei, não sei, não sei! Deixa eu pensar! Já sei! Já sei! Lembra desse rosto nojento que caçou o nosso filhote? O nosso filhote não! O nosso flanguinho da Páscoa então! Eu irei jogar flechas de fogo nele! Porque aí irá queimar e irá subir um cheiro de carne, de carne, hum, de churrasquinho de urso! Aí o atômico Godzilla irá ouvir e irá vir se alimentar! Irá ouvir não, né? Como que a gente escuta um cheiro? Ele irá sentir o cheiro! Agora sim! Ele irá sentir o cheiro da carne e irá vir até a nossa direção! E aí é onde iremos atacá-lo de surpresa! E será o fim dele! Será que vai dar certo? Comentei! Que isso, hein? Então no já, hein! É um, é dois, é três e... Já! Vamos fazer churrasco! Você, você caçou o meu flanguinho, nojento! Você caçou o meu flanguinho! O meu flanguinho da Páscoa! Flanguinho da Páscoa são muito raros! Isso, isso! Olhem, olhem! Estão vendo subindo? O cheirinho de churrasco! Opa! Ouviram rugindo? Ele está chegando! Toma só mais um cheirinho! Agora vamos correr e se esconder! Vamos esperar chegar até ali! E ele sabe que o Lunar Godzilla está desmaiado! Então ele não está com medo do Lunar Godzilla! E ali está ele! Só temos uma chance! Se atirarmos daqui na direção dele, não vai adiantar! Porque o míssil tem que estar com muita, mas muita velocidade! Quanto mais velocidade o míssil tiver, mais forte será o impacto! Está na hora! Vai, 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 vai! Vou atirar para cá! Está indo! Estamos indo! Isso, isso! Vai, míssil! Mais pressão! Vamos pegar mais velocidade! Vamos pegar o máximo de velocidade que conseguirmos! Isso, isso, isso! Já sei! Vamos ir o máximo possível para o céu! Voe! 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 Vai já comentei! Será que vamos acertar e vamos derrotar ele? Tomara que sim! Estou com medo! E vira o míssil para baixo! E ali está ele! Vai, míssil! Vai, míssil! Estamos chegando! Estamos chegando! Estamos chegando! E toma! Meu Deus! Olha isso! A fumaça da explosão! Será que ele foi derrotado? Comente aí! Opa! Oi! Tudo bem? Ah! Lascou! Ué! Ué! Ele caiu! Ele está fraco! A toxina deu certo! Nossa! Por um momento eu pensei que iabrar alimento! É... Eu vou usar o banheiro daqui a pouco! Eu acho que... Nem vou falar! Aproveitando que o fone caiu, na verdade... Não se esqueça do que? Ei! De clicar nessa foto, não se inscreva-se! E ativar o sininho! Testar o like! E também não se esqueça do que? E me seguir no Instagram! É a RubenVlogsOficial! E também não se esqueça do que? E de comentar! Será que eu irei conseguir domar o Atômico Godzilla? Tomara que sim! Na verdade, eu quero muito domar o Atômico Godzilla! E o comentário que eu acertar irá proceder no próximo vídeo de Casey! E se você gostou e quer que eu dome o Atômico Godzilla, deixa bastante like! E comente se você acha que eu irei conseguir domar! Mas esse foi o vídeo! Espero até gostar, 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 compartilhar, repartir, 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 se inscrever, se for inscrito, é no Brasil Flow! Fui! Fui!